São famílias como a do Mário que aguardavam ansiosas por esse momento. Durante a gravação da entrevista, a esposa dele estava sendo preparada para o exame. O caso dela é de risco. Não foi de risco, tudo bem, mas é de risco. O batimento dela era muito baixo, aquela coisa toda e tal. Então, isso era uma preocupação muito grande. Hoje, se realizou o nosso sonho. Mário é casado há 56 anos. Mora em Tramandaí e para lá pretende voltar assim que a Nilza receberá alta. Essa é a segunda vez que ela realiza esse exame cardiológico. O cateterismo é um procedimento diagnóstico, onde através de uma artéria, na maioria das vezes, ou artéria femoral na virilha, ou artéria radial no punho, se introduz um cateter, que nada mais é de um fio que vai até o coração e filma as coronárias por dentro, com o objetivo de identificar se há alguma lesão coronariana. Caso alguma alteração seja diagnosticada, os médicos já avaliam a situação e executam o procedimento. Pode ser diagnosticado uma placa de ateroma, uma placa que obstrui alguma coronária. E dependendo da gravidade dessa placa, se indica ou não um procedimento terapêutico, na maioria das vezes, a angioplastia ou a colocação de um estente. O mutirão atende uma solicitação da Secretaria Estadual da Saúde e integra o Programa Nacional de Redução de Filas. No total, 25 pacientes, todos vindos do litoral norte, vão ser beneficiados com os procedimentos aqui em Canoas. A realização dos cateterismos, que começou na quarta-feira, deve terminar na próxima segunda, dia 13. A seleção dos beneficiados com o procedimento foi feita por ordem de prioridade pelo governo do Estado. Uma demanda que busca melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos no processo. A gente se é um casal que a gente se dá muito, mas super bem, mas muito bem. Então, isso aí, pode passear, pode caminhar, então isso é uma glória.